A Graça e a Paz, a Amada Igreja, está começando mais uma edição do Videira News. E aqui você fica por dentro de todas as notícias e acontecimentos da Videira Curitiba. E na última segunda-feira nós tivemos a nossa primeira oração dos empreendedores, onde eles receberam uma palavra para o mês de fevereiro, fizeram network e oraram pelos seus empreendimentos. Mas você, que é empreendedor, não pode ficar de fora da nossa próxima oração. Ela acontecerá toda primeira segunda-feira do mês. Não fique de fora! No dia 20 de fevereiro estará acontecendo a nossa capacitação para todos os irmãos que desejam servir na vida da igreja. Nessa capacitação iremos treinar toda a nossa equipe e iremos lançar muitas novidades para a equipe de servos. Você que já deu aula no cursão em CTL nos últimos semestres, ou anseia por dar aula em um desses cursos, eu quero convidar a você, ou melhor, convocar a você a estar na capacitação de mestres, que acontecerá nos dias 16 e 17 de fevereiro na Videira do Chaxim. Nós teremos nesses dias um convidado muito especial, o pastor Hugo Delmontes. Ele é responsável pela Escola de Ministérios da Videira São Paulo. Certamente, ele tem muito para agregar e trazer revelações para nós. Então, amado professor, venha participar. Você está convocado para receber muita revelação dos céus. E principalmente, depois dessa capacitação, dar aulas que vão marcar os nossos alunos. Só um detalhe, só vai dar aula nesse e nos próximos semestres quem participar dessa capacitação. Amado irmão, a ser marcado pela palavra de Deus e principalmente, ter revelação de como dar uma excelente aula. Conto com você nesses dias e não se esqueça de fazer a inscrição no nosso aplicativo da Igreja Videira Curitiba. Deus abençoe e até mais. E no dia 24 de fevereiro, estará acontecendo o nosso encontro mundial para a rede Radicals Kids. Ela acontecerá no prédio da SIC e do Chaxim. Atenção você que é pai e você que é líder de célula. As inscrições serão feitas via app. Não deixe nenhuma criança sua de fora. E para mais informações, procure a sua pastora de rede. Ei, você quer alimentar e fortalecer a sua fé? Eu tenho uma solução para você. Curso de Maturidade no Espírito. Nesse curso, você vai ouvir sobre a palavra de Deus e aprender como ser direcionado pelo Espírito Santo. Além disso, você terá também matérias como Vitória sobre o Pecado, Batalha Espiritual, Operações do Espírito. Sabe o que nós falamos na Operações do Espírito? A como você exercitar os dons que Deus dá a cada um de nós. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que a nós foi concedido dons espirituais. Então você tem um dom espiritual. Se você tem dificuldade de lutar contra o pecado, nesse curso nós vamos te ensinar como ter vitória sobre esse pecado. Além disso, se você já fez esse curso, nós temos o curso, ou melhor, Centro de Treinamento de Líderes. Nesse curso, nós ensinamos nossos irmãos a como liderar, tanto na sua casa, na sua família, no seu trabalho e na escola. Se você tem dificuldade de fazer novos relacionamentos nesses ambientes, de você exercitar a sua liderança nesses ambientes, faça esse curso, porque esse curso é para você. Então, se você quer ter uma experiência de vida, se você quer ter uma mudança significativa nas suas ações e também no seu espírito, faça um desses cursos que você será completamente inundado pela Palavra de Deus. E lembrando que as nossas aulas se iniciam no dia 4 de março, então as inscrições devem ser feitas via aplicativo da Videira Curitiba. Prepare-se, dia 17 de fevereiro, no Ginásio do Tarumã. Quero Curitiba Sem Drogas. Curitiba Sem Drogas. Um evento sobre a prevenção e conscientização contra o uso de drogas e um grande festival de música. Show confirmado. F-Hope Music. F-Hope Music. Que hoje ao leão e que até estremeça. Israel Salazar. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou o nome de ser. E várias bandas locais. Entrada social. Troque um kit de higiene pessoal pelo seu ingresso. Consulte os pontos de troca mais próximos no Instagram. Arroba Quero Curitiba Sem Drogas. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Curitiba e Fundação Cultural. Realização. GC Eventos. Mais um evento. Para maiores informações, procurar o irmão Jonathan Dias ou a Fátima Oliveira. Videira, 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 videira. E aí galera, tudo bem? Aqui na Criarum você tem acesso a cursos totalmente gratuitos de fotografia, edição de vídeo e marketing. E agora, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Fotografia é muito mais do que pegar uma câmera e sair por aí dando vários cliques. Aqui na Criarum você vai aprender sobre manuseio de câmera, exposição, obturador, ISO, fundo, profundidade de campo, fotometria e tudo mais que você precisa para captar aquela foto perfeita. E quando a gente fala sobre produção de vídeo, edição de vídeo, você sabe como funciona? A capacidade de juntar imagem e som contando histórias é o que vemos todos os dias nas redes sociais, nas plataformas de streaming, no YouTube e também na televisão. Por isso, no curso de produção de vídeo, você aprenderá sobre captação de áudio e vídeo, cortes, ritmo, sons, efeitos e tudo para fazer com que suas ideias saiam do papel e possam ir diretamente para as telas. E agora você deve estar se perguntando, e design? O que isso significa? Tá vendo minha camiseta aqui? Essa estampa é um tipo de design, ou seja, o designer é aquele cara responsável por desenvolver artes para diferentes materiais. Pode ser uma camiseta, uma capa de caderno, um outdoor, um post para o Instagram, ou infinitas outras possibilidades. Para ficar mais fácil, vem comigo que eu vou te explicar. Sabe aquela marca de fast food que tem um M amarelo? Você conseguiu imaginar qual marca eu estou te falando? Então, aquele M amarelo feito daquela forma, desenhado daquela forma, com aquelas cores, foi feito por um designer. E aqui, a gente chama isso de logo marca. E especificamente nessa sala aqui, você vai aprender a fazer arte. Por fim, vale lembrar que todos esses cursos são totalmente gratuitos, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, para adolescentes de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade. Se você se imaginou aprendendo uma dessas coisas que eu acabei de explicar, a Criaram é o seu lugar. Vem criar algo único na diversidade de ideias. Vem mudar o mundo com a gente. Estão abertas as matrículas e os cursos são gratuitos. Para maiores informações, procurar a irmã Ingrid Albuquerque. Líder, a sua célula conhece a visão da igreja? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. E eu vou ficando por aqui. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. E também acompanhar a nossa plataforma digital, Spotify. Uma semana abençoada e cheia do favor de Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!